Está terminando a ShotFair 2024, mas não se preocupe, a gente vai mostrar tudo o que aconteceu aqui para vocês, os produtos, as pessoas e muito mais depois da vinheta. Esse vídeo é um oferecimento Spot, resgate e comunicação onde o celular não pega. Croster, equipamentos originais e de alta qualidade. Marte, a maior loja de equipamentos táticos e de aventuras de São Paulo. E Renovitec, eletrônicos seminovos com preço imbatível. Fala pessoal, tudo bem? Essa é a ShotFair, uma feira espetacular que une o tático e o outdoor no mesmo espaço. Ela está acontecendo aqui no AMB, quando você está vendo o vídeo ela já terminou, mas não deixa de se programar para o ano que vem, em julho do ano que vem, vir aqui no AMB nessa feira, porque é sensacional. Vai ser uma feira mais corrida, as imagens vão ser mais câmera na mão. Quero agradecer desde já o meu cinegrafista, que hoje é o Luciano Tigre. O meu cinegrafista é apresentador da Descobre. Olha o moral que eu estou. É todo mundo se ajudando aqui, né Luciano? Estamos juntos, Cava. Estamos juntos. Uma honra muito grande. Pô, legal demais estar com vocês aqui. E pô, vai ser muito legal. Vocês vão ver produtos e pessoas espetaculares. Vamos rodar. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vamos começar aqui pelo stand da Croster Vulgo a Disneylândia do EDC Vamos ver Vamos ver Se inscreva no canal E vamos ver E vamos ver Se inscreva no canal E vamos ver A gente faz parcerias comerciais Então é de extrema importância Vamos para a palestra? Vamos lá A gente se vê em breve Na feira de tiro Eu encontrei o meu professor de tiro Existe o seu de combate Explicando muito sobre o seu crime Explicando muito sobre posicionamento Sobre a origem de cada tipo de crime Para que você consiga entender E consiga pegar ele e consiga pegar ele nascendo Porque a gente defende a máxima de que o antes É mais eficaz é mais eficaz do que o rápido É mais eficaz do que o rápido Sempre será Para quem não conhece o Pedrinho O Pedrinho é policial do GER Campeão de tiro, sniper Tem diversos títulos Enfim Eu vou deixar o link aqui na descrição Dá uma olhada lá Porque vale muito a pena Isso pode ser a diferença Entre você defender a sua família Ou não Então vale a pena dar uma olhada lá E no Instagram Pedrinho Tactical Que você muda no meio Tudo junto Está aí embaixo na tela Vamos lá Me conta Vamos dar um rolê aqui Bom, essa é a segunda shotfera do Humberto Humberto, para quem não conhece Humberto Costa do canal Costa Bushcraft Se você não conhece Vai lá agora Para esse vídeo Vai lá agora E se inscreve Depois você volta, tá? Porque é um canal sensacional Humberto é um puta especialista em Bushcraft É um cara que sabe tudo É um cara que tem muita didática para ensinar isso Mas dito isso Está gostando aqui da feira O que você achou? Cara, essa feira está diferenciada Ano passado foi legal já A gente teve o privilégio de estar nessa feira lá Que já está dando espaço para o outdoor A gente está vendo que está vindo um público Bem bacana no outdoor E esse ano está incrível, cara A feira está especial esse ano Muito legal A gente está muito contente mesmo, cara E o Humberto montou aqui Esse espaço de Bushcraft Com várias atividades A molecada está montando abrigo Os outros estão testando pederneira Tem gente cortando Ou seja É uma oportunidade Você que nunca teve contato Também ter contato Com essa modalidade Que é muito bacana Se você nunca ouviu falar em Bushcraft Cara, vocês têm que procurar isso Porque é muito legal E vamos ver o stand Dos parceiros da Marte Que está gigante Talvez o maior da feira aqui Olha como está lotado isso E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 E hoje, às 19h, um painel com o professor John Lott e com o Fabrício Cabello Perfeito, vou estar aí Valeu E aí 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 aqui, porta tesoura ponta romba, aqui tem um bolso extra, com protocolo TC card para você marcar onde foi os ferimentos, caso esqueça o protocolo, tem uma colinha aqui para você também, o interior dela é todo separado já no protocolo, fica de fácil identificação, todo o material destacável, tela resistente, respirável para o material no almofar, essa daqui já é um atendimento um pouco mais completo, tem dois portas tourniquete com duas portas tesoura, todo o sistema mole, alças largas, sistema de fácil abertura, todo o protocolo de atendimento, todo o material destacável, se eu estiver em um lugar apertado, eu abro só uma aba e tenho acesso a todo o material da mesma forma. Cara, parabéns. Show de bola, gostei. Pronto. Obrigado. Valdir, acho que a maioria do pessoal que está assistindo esse vídeo já conhece um tourniquete, se não conhece vai pesquisar, eu tenho um em cada carro, tenho um em cada andar da minha casa, é um instrumento essencial, todo mundo tem que ter e saber usar principalmente. Você faz um produto realmente diferenciado, parabéns, cara. Muito obrigado. E eu queria que você mostrasse para o pessoal de casa, agora uma coisa que acho que pouca gente viu, que é esse coldre, como é que você usa para sacar. Por favor, focaliza, olha que legal. A retirada do tourniquete, ele tem o objetivo, o porta tourniquete é de proteção, então totalmente fechado e na hora do saque, por preciso de velocidade e de rapidez, basta você abrir essa lapela e arrancar ele de dentro. E ele sai para qualquer lado, se quiser puxar para cima, eu posso abrir ele aqui, acessei e puxo ele para cima. Não preciso fazer, porque a maioria dos porta tourniquete eu tenho que tirar ele no sistema de gaveta, então minha mão às vezes não vai chegar lá atrás, então essa é a ideia de estar aqui, você está com ele totalmente protegido e você pode simplesmente vir e arrancar ele de dentro. E você acessa com qualquer uma das duas mãos, é provável que você vai usar esse tourniquete talvez num braço que esteja machucado ali, então ficou sensacional. E muitas vezes você está numa situação e você caiu sobre o tourniquete, não tem espaço para puxar lá, então acessou, arranca ele de dentro. Essa é a ideia do nosso porta tourniquete de diferencial. Caí, mostra a maca, eu adorei essa maca, eu quero colocar uma dessa no meu carro, isso é bom ter. E dá para levar também na mochila, porque 750 gramas... Sua maca é 650, se eu quiser enrolar, enrolar, enrolar ela e carregar, dobrar ela, de um jeito mais compacto ainda. O que é a ideia da maca? Transporte de vítimas, a ideia não traumatizada, são vítimas que eu possa fazer esse transporte, tem oito alças, as alças a gente fez um alcolchoado para poder facilitar, gerar um pouco mais de conforto, o transporte. É, porque às vezes você vai transportar numa área remota, são quilômetros e quilômetros. Uma pessoa pesada, você pode dividir, tem oito alças nas laterais, tem mais duas alças, né, na parte das pontas dela, que você consegue fazer um transporte e dividir o peso. Extremamente leve e resistente. Fizemos um reforço de cordura, e ela vem, o outro diferencial da nossa maca, que ela vem com marcações, que vai fazer o que? É uma indicação para você dobrar a maca de novo, para colocar ela no bolso. Olha o bolso! Então, vem com um bolso de cordura, sistema mole para poder fazer a fixação, então para você dobrar ela inteira e colocar novamente aqui dentro, ela tem as marcações. Então vai um manual, que não tem muito segredo, né, mas facilita a sua dobra, então você vai colocar para cá, ajeita as alças, vai dobrando e vai chegar ela no formato para encaixar ali dentro. Manual vai impresso junto, então esse é o nosso diferencial. Manual vai impresso junto, então vamos lá. Pessoal, celebridade a gente só consegue pegar quando os caras dão uma paradinha, peguei uma aqui comendo. Nilo, o que você mais gostou da feira aqui? Bom, fora comer, as companhias, encontrar os amigos, né, o Celso, todo mundo que te encontra por aí e os inscritos, o pessoal que conhece a gente, porque muito do nosso trabalho é um negócio virtual, parece que não é real. Mas quando a gente está nesse ambiente aqui, claro, tem muita coisa legal para ver, mas quando você encontra as pessoas de verdade, parece que aquilo se materializa. O seu trabalho realmente se torna algo real, palpável, isso para mim é o mais legal. Show! Então, o canal do Nilo é o canal outdoors, tá? Já está aí no link, aproveita porque é um baita de um canal. Beijo para a Monara aí e para a filhona. Beijo, Monara e a Melissa vão estar aqui amanhã, hoje elas não virão, mas vão estar aqui amanhã. O casal lá do R aqui comigo, pô, legal demais ter vocês na feira aqui. Pô, cara. Vocês três, né, agora, né? Não, vocês quatro, né, porque eu estou indo e já está linda. Vem cá, o que vocês estão achando da feira? Sensacional. Não tinha outro caminho, né, tinha que parar aqui em São Paulo, né, Cavaleiro? É verdade, é um caminho sem volta, né? É. O que você mais gostou? Cara, eu achei bacana, primeiro, essa situação de juntar o mundo do tiro com o mundo da aventura que a gente estava órfão, né? É. E as palestras, Liz, já tem alguma palestra que você viu que você vai assistir? Vou assistir vocês sábado com o dia, gente, sábado só por causa disso, é verdade. É, pode ser mesmo. Eu olhei lá a programação, que dia que a gente vai? Falei, vamos quinta na abertura oficial e sábado para estudiar vocês, lógico. Pessoal da aventura. Essa mesa redonda promete, né? Essas feras aí, Cavallini, Júlio Lobo, Nilo Moreira, para falar de aventura de outdoor. Vai ser legal, vai ser divertido. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.